Já está gravando, tá? Eu já vou compartilhar minha tela, a gente já vai começar. Mas tudo é válido realmente, tá, Rodrigo? Então, o que eu quero dizer para vocês é, sejam bem-vindos. A gente vai ter essa aula hoje, daqui 15 dias, né? A gente vai mexer com o Android, vamos ter que mexer com o Android Studio. Quem não tem o Android Studio instalar na máquina vai ter que instalar o Android Studio. Já instalaram ou não? Tem HD, só tem espaço de HD sobrando aí ou não? Ô, Emerson, beleza? Você acredita que o meu... Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho. Ontem, faz dias já, na verdade, o meu Windows reclamando que não teve espaço mais no SSD. Eu tenho uma máquina, essa máquina que eu trabalho aqui é da IBM, tá? E ela tem 256 GB de SSD. E não tinha mais espaço, não tinha mais espaço e eu não sabia onde que eu tirava arquivo para poder ter espaço e tal. Daí, daqui a pouco, o Windows tem um softwarezinho ali que ele diz quais pastas ocupam mais... Estão ocupando mais HD, vamos dizer assim. Aí eu olhei lá, daqui a pouco, sabe que apareceu? Uma pastinha .android. 60 GB. Falei, o quê? Aí eu entrei dentro da pasta, sabe o que que era? Os AVD. Quando você cria os AVD, cada AVD é 8 GB e tal. Mesmo que você delete, mesmo que você delete, fica lá. Quer dizer, eu sei espaço em HD por causa de AVD. Aí eu deletei. Cara, tem 60 GB, 70 GB sobrando agora. Impressionante. Então, e não é culpa do Android Studio não, tá? Isso aí é... Se você está desenvolvendo com Android e você quer emular... O certo do Android é emular no celular, né? Você tem um celular Android e emular nele, porque daí você tira todo o processamento da emulação do computador e joga para o celular. Mas a gente acaba, no dia a dia, emulando no... Eu acabo também emulando no próprio emulador ali e tal. E aí, quando você cria o emulador, realmente, se você esquece de deletar e tal, ele vai criando lá e cada emulador realmente é pesado. É uns 8 GB, assim. É uma coisa absurda. Ainda mais se você criar aqueles pesados que tem lá da Android não sei o quê e bababá. Então, por isso que eu comentei do Android Studio, porque realmente... Ah, fora o SDK do Android Studio, a gente vai falar um pouquinho, que quando você baixa o SDK lá é impressionante. Acaba com a HD no computador, realmente, tá? Então, não tem jeito. O Android Studio é a ferramenta hoje indicada pelo Google, né? Para que a gente desenvolva para o Android. A não ser que você comece a desenvolver com outra tecnologia. Não o Android nativo, né? Mas como essa disciplina é o Android nativo, então a gente tem que respeitar isso. E esses são os nuances. É pesado. Ele ocupa muito espaço em HD, tá? Então, não tem muito o que fazer. Oi? Cara, você tem que ter um computador com no mínimo 6 GB de memória para poder rodar ele com o emulador. Se você tiver menos que isso, não dá. Aham. Aham. Eu sempre... É. Aham. Então, assim, quando eu dou essa disciplina, realmente, eu falo para a Piazara, né? Eu falo, olha, vocês vão ter que ter um PC no mínimo 6 GB de memória se você quiser emular no PC. Se você emular fora, aí os 4 GB funcionam, né? E HD, né? Não tem jeito, porque ele é muito... Realmente, ele é muito pesado. Ele ocupa muita memória. nos dois sentidos aqui. Tá bom? Oi? Aham. Funciona também. Eu confesso que eu não usei esse Genimotion. Eu já vi o pessoal falando, mas funciona. Oi? Maravilha. Então, dá para tentar aí, mas eu não tenho muito. É, eu já... É, eu já... Assim, minha experiência, realmente, é no Android Studio com os emuladores ali internos. Mas eu sei que o pessoal usa umas coisas diferentes aí. É de se tentar. Entendeu? Tudo é válido, desde que realmente diminua ali a quantidade de memória e tudo mais. Mas a indicação que eu falo, pessoal, é essa, né? Para emular, realmente, emular fora, sabe? Utilizar um celular acoplado é mais fácil. É, na verdade, é assim, né? O emulador... Pode ser que seja outra coisa que você está comentando, mas... O emulador, quando você cria, você tem que ter um... Tem um acelerador HMX lá do Windows, um acelerador que você coloca, mas só funciona para os Intel. É, mas é tudo desafiador. É uma maravilha. Desenvolvimento de software é assim, tá, gente? É desafiador, vicia. Eu, particularmente, já faz algum tempo que eu venho com essa de desenvolver software. Então, é muito divertido. Moçada, vamos lá. O que eu vou fazer, então, nessas duas aulas, tá? Vamos lá. Vou contar a historinha para vocês aí. O que a gente vai fazer, tá? Não tem como mentir. Passa muito rápido. A gente tem uma hora e meia aqui de aula gravada. De manhã, a gente vai ter uma hora e meia de aula gravada à tarde. E depois, nos outros... Daqui 15 dias, a mesma coisa. O que eu preparo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito dessa questão da gente poder trabalhar coisas mais reais, tá? Embora o primeiro exercício vocês vão me xingar, tá? O primeiro exercício não tem jeito. A gente vai trabalhar um pouquinho com o layout e tal. É uma calculadora, tá? Vocês vão... Vocês vão... Podem brigar comigo. Ah, o professor é muito simples, pá, pá, pá. Mas é o melhor exercício para a gente poder interagir com a linguagem, poder entender as questões dos eventos e tudo mais, tá? À tarde, a gente vai trabalhar com o CRUD, tá? E eu já quero ver se a gente consegue salvar no SQLite. Beleza? Vamos... Vamos fazer a nossa... Vamos fazer essa tentativa. Na segunda aula, daqui 15 dias, o meu intuito é trabalhar com o Firebase. É fazer esse mesmo CRUD comunicando na nuvem com uma API REST, que o Firebase proporciona isso para a gente, com o Real Time Database, tá? E fazer um exercício real de aplicação full stack, que é o que a gente precisa hoje em dia no mercado. Todas as aplicações Android, elas são assim, né? Ela é uma casca, um front onde o usuário visualiza as informações, essas informações, elas são enviadas e recebidas de uma API REST. E eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que ver nessa disciplina com relação ao desenvolvimento de aplicações Android. Ok? Dúvidas, críticas, sugestões nessa proposta? E não, eu vou tocar o barco. Eu vou dar... Veja, eu vou te dar uma dica aqui, ó. Eu já vou abrir aqui, ó. Eu vou começar a mostrar meu screen. Cliquem lá no live e vejam se vocês estão vendo minha tela. Maravilha! Renato, estou conseguindo? Quero dar essa dica aqui, ó. Primeira dica de hoje. Se você vier aqui, ó. C. Prendi isso ontem. Users. Aí você acha o usuário que você está no Windows, tá? Tem uma... Opa! É... Ah, é sério? Às vezes ele demora, meu. Não ainda? Deixa eu parar. Eu vou parar ele aqui e vou começar de novo. Só vou ir. Foi. Tenta aí de novo, lá. Tá. Ô, Reinaldo, olha só. Se você vier no teu usuário aqui, ó, no Windows, Users ou Usuários, o teu nome, tem uma faixinha marota chamada Android aqui, ó. Clica com o botão direito nela e vai em propriedades, ó. O meu está com 3.24 MB. Ontem estava com 60. 60 GB. Aqui dentro vai ter uma faixinha aqui onde ele coloca os emuladores, tá? Aqui nesse AVD, ó. Então, é... Dá uma olhadinha aí. Às vezes esse cara está cheio de coisa, tá? Então, é interessante dar uma olhadinha. Beleza? Ai, gente. É meio difícil. Às vezes o Discord, ele funciona muito bem. Mas, às vezes, ele dá uma travada nessa questão da live, assim. Mas é uma ferramenta sensacional. É. Eu adoro. Opa! Ô, Elisão, beleza? Aham. 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 Pô, vamos ver isso aí, Elisão. Talvez faça uma live aí do teu lado para eu dar uma olhada. Porque, gente, desculpa, Android é uma coisa que eles vão evoluindo demais, assim, desde que saiu. Então, se você dá uma bobeadinha, você já fica meio ultrapassado, assim, impressionante. Então, às vezes, poxa, abre uma live do teu lado depois para eu dar uma olhada no que está acontecendo, no que está diferente. E para que a gente consiga, todo mundo consiga realmente emular, todo mundo consiga desenvolver aí, tá? Eu vou estar aqui, eu estou aqui para ajudar. Vamos para cima desses desafios aí, tá? Moçadinha, vamos lá, então. Uma vez dito qual que é a minha estratégia, outra coisa que eu tenho que falar é os horários, tá? O horário, então, vocês sabem, é das oito às cinco. Uma coisa cinco, duas horas de almoço. Eu reduzo isso para das oito ao meio-dia. Das oito ao meio-dia é onde eu vou ficar no chat aqui, junto com vocês, se vocês tiverem dúvidas. Aí, meio-dia, a gente sai para o almoço. Uma hora, a gente volta. Mais ou menos uma e quinze, eu volto à segunda aula e vamos até as quatro, beleza? E aí, vocês vão ter que entregar o trabalho para mim daqui a dez dias e eu posto a nota. Eu estou devendo nota. Quem fez aula para mim, comigo, de água web, eu estou devendo a segunda nota lá no sistema. A nota já está comigo, tudo certinho. Mas, cara, deu esse problema nos sistemas da Positivo aí, hackearam, não sei o que aconteceu. E eu não consigo acessar. Minha senha não vai, não tem Cristo que faz resolver. Então, estamos na expectativa aí do que o pessoal consiga resolver isso o quanto antes e para que eu consiga realmente ter acesso e lance a nota de vocês, tá? Quem fez as outras disciplinas, tá? Então, peço um pouco de paciência. Bastante gente tem mandado e-mail para mim. Eu tenho respondido o quanto antes, tá? Mas eu realmente estou com problema de acesso. Tanto é que é por isso que a gente está no Discord de hoje aqui, tá, gente? Vamos embora. Vai dar tudo certo. Ai, boa, Marcio. Obrigado, viu? Está comigo as notas aqui, mas eu só não consigo lançar. Tá? Então, quem mandou, quem mandou o trabalho certinho e tal, fica tranquilo. Que a nota vai aparecer lá o quanto antes, tá? Não vai ter problema. Moçadinha, vamos lá para o nosso desafio? Então, abrir o tal do Android Studio. Ah, esse cara aqui. Vocês devem ter instalado. É uma maravilha. Vamos lá? More. Rodar como administrador, tá, gente? Sempre quando vocês abrirem o Android Studio, roda como administrador, porque senão vai ter alguma zica, vai ter algum item aí que não funciona direito. Tá? Por questões de permissão e por aí vai. Pensa numa ferramenta sensível. É o tal do Android Studio. E eu não vou muito contra, tá? Porque realmente é pesado. É pesado, né? É. Tem uma dificuldade muito grande aí. Não tem como negar. Tá? Pessoal, ele vai abrir. Se ele abrir com algum projeto... Aí eu tenho alguns aqui já. Tá? Se ele abrir com algum projeto já... Se ele já for direto pro Android Studio, com o projeto configurado e tal, eu vou pedir pra vocês fecharem o projeto. Então, Close Project. File. Close Project. E abrir pra essa tela inicial aqui, que é o que eu quero conversar com vocês, tá? Pra gente poder seguir. Ok? Sempre foi. Quando mudou pro Android Studio, eu entendi. o Intel DJ. Cara, eu não consegui me acostumar com o Intel DJ. É? Eu sou muito Eclipse. Então, tem um projetinho aqui que eu tô trabalhando com o Intel DJ, mas eu ainda... Porque os clientes de costume e tal, eu acabo usando mais o Eclipse. Mas... É. É sempre ter isso mesmo, né? O pessoal às vezes fica meio a ver se o Eclipse... Aí tem as outras ideias. E eu acabo usando muito o Visual Code, né? Visual Code eu gosto bastante. Mas o Intel DJ é, sim. É uma ferramenta bem interessante, bem legal, sim. Mas é questão de costume, realmente. É questão de necessidade. Eu acabo mexendo muito no Eclipse. Mas eu não vejo problema de mudar ou de usar uma outra ideia. Eu acho que ela serve bem. Os atalhos são legais, sabe? É bacana. Moçada, vamos lá. Vamos criar um projeto Android novo aqui, ó. Start a new Android Studio Project. Aí, pessoal, eu vou usar ele com esse Empty Activity, tá? Aqui tem vários layouts de Activity. Isso aqui é layout, tá? Tem o Basic Activity, que você tem esse Flow aqui, o botãozinho. Tem o Navigation Drower, que eu acho legal de trabalhar. Enfim, tem várias opções aqui, ó. Tá? A gente vai trabalhar com o Empty e no segundo horário a gente vai criar um Basic Activity, tá? Resolve o problema. E aí, pessoal, pessoal, às vezes os meus alunos questionam. Ah, professor, mas a gente não tem que trabalhar outro layout, trabalhar isso, trabalhar aquilo. Gente, depende muito da necessidade, depende muito do que você vai fazer, tá? Mas o layout, pessoal, pense o seguinte. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, tá? Ahn. Travou? Cara, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver minha internet onde tá. Não, tô na 5G. Vou tentar, vamos lá. Ó, fui de novo. Beleza? Tá. Deixa eu mostrar um negócio para vocês bem legal. Aqui, ó. Eu tenho um canalzinho aqui. Eu tenho uma startup, tá? E nessa startup a gente faz algumas brincadeiras aqui de... De ter um software aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Ó, essa menina aqui é a Amanda Leite, é a nossa design. Isso aqui, ó. É o design que ela fez para o aplicativo Android. Tá abrindo aqui, já vai funcionar. Eles fazem agora nesse Figma, que é uma ferramenta que eles usam para fazer design. Ó o que ela fez aqui, ó. Ela fez aqui, ó. Ó, o layoutzinho. Aí tem o menu aqui em cima. Aí aqui tem o card. Aí aqui embaixo tem mais cards. E por aí vai, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é layout que ela monta, ó. Tá. O que a gente faz? A gente traduz isso aqui, tá? Para o Android, ó. No fim das contas, ó. O meu... Eu estou com o meu estagiário, ó. Ele traduziu aquilo que ela fez para os componentes do Android. Ai, professor, mas como é que eu faço isso no componente do Android? Deve ser muito difícil, tá, tá, tá. Gente, isso aqui, ó. Esse menu aqui em cima e esse cara aqui embaixo, o Android traz pronto para a gente. Tem os componentes do Android que você usa. Aqui dentro, você vai colocando o layout que você quer. Ó, esse aqui é um card. Ah, eu sei de cor como é que monta um card. Não. Mas provavelmente, ó. Aqui, ó, você pode ter um layout vertical com três colunas aqui, tá vendo? Uma. Aí, três linhas. Uma, duas, três. Aí, aqui, você coloca um card e dá o tamanho. Aí, na segunda aqui, ó, você vai criar esse card view. Entendeu? E aí, aqui, você monta um list view aqui, ó. Então, você está entendendo? Então, o que acontece? Às vezes, na minha disciplina, o pessoal fala, ah, professor, mas a gente não viu o layout. A gente não viu o layout. Gente, layout é design. O design faz o layout. A gente pega aquele layout e joga para a aplicação. Então, a gente tem que saber como é que é os componentes, quais componentes que existem, como é que a gente encaixa, como é que isso, como é que aquilo. Mas montar layout, a gente não vai montar. A gente vai reproduzir o que o design fez. Se você está criando layout onde você trabalha, o cara, você deveria ganhar por duas pessoas. Porque a criatividade de montar o layout e depois você reproduzir isso para o aplicativo, putz. Então, assim, a disciplina de Android, ela vai ensinar quais são os componentes que existem, como você coloca esses componentes na tela, como você renderiza e como que você faz para clicar no botão e fazer o troço funcionar. Agora, eu não ensino como deixar bonito. Tá? Então, eu sou bem sincero nesse ponto, porque realmente isso aqui, para deixar bonito, é trabalho de design. E fica bonito, ó. Muito legal, né? É impressionante. Esse guri aqui, ó, ele teve aula, Patrick, ele teve aula comigo de Android, ó. E ele está mandando super bem nas questões que ele anda fazendo, assim. E tem tudo a ver com isso que eu digo, né? Dessa questão realmente aí de você saber utilizar os componentes e realmente reproduzir aquilo que o design pede, tá? Então, vamos lá. Por isso que eu estou falando do layout, por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que escolher aqui no Android é o layout aqui, né? Então, ele tem aqui várias possibilidades. Aqui, ó, o bottom navigation activity aqui, ó. Que é aquele layoutzinho que eu acabei de mostrar. Então, enfim, tem um monte de possibilidade. Eu vou escolher o empty para a gente poder trabalhar. Aí, aqui, o nome da aplicação não vai ter jeito. É calculadora. Beleza? A linguagem é Java, tá? Quem quiser fazer quanto à linguagem pode. Eu vou ficar devendo algumas explicações, porque eu não manjo de cópia. Tá? Vamos usar aqui o mínimo de API para o Android 19, que ele diz que 98% dos aplicativos no mundo usam. Embora tem muita gente que seja desenvolvendo mais para cima, a partir dos 5, tá? Eu acho que a gente vai até usar a partir dos 5, porque nem faz mais sentido usar para baixo dos 5, sinceramente. Os aplicativos, os celulares que funcionam com o Android 4 estão muito ruins. Então, você acaba tendo muito ruído de gente que não consegue usar o aplicativo e blá, blá, blá. Então, às vezes, é melhor eliminar realmente do que ficar com esses ruídos aí. Beleza? E aí, é finish, pessoal. Não tem muito segredo. É escolher o layout, o nome do aplicativo, target da tua API e bora. Sabe? É criar o aplicativo. Tá? E aí, a gente vai para aquela tela inicial do Android. Estúdio aqui, ó. Essa tela maravilhosa. Que é uma tela que, quando funciona, a gente reza, a gente agradece a Deus muito, né? De que foi, de que compilou e tudo mais. Pessoal, o Android, ele usa o Gradle. O Gradle é um gerenciador de build, tá? É uma ferramenta estilo Maven, tá? São duas vertentes. O pessoal da Intelij adora o Gradle. E, como eu falei, ele vai te ajudar a compilar teu projeto Android. Ou seja, ele vai lá na internet, vai achar todas as dependências, vai colocar no teu projeto, vai fazer teu projeto rodar, compilar. Com todas as regras que devem ser feitas para um projeto Android. A ideia é que ele te ajude, não te atrapalhe. Mas, algumas vezes, ele atrapalha, tá? Se ele rodou bonitinho aqui, maravilhoso, ó. Que nem está no meu caso. Eu espero que ele tenha funcionado, ó. Ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Então, ele vai ter aqui, ó, o Android, que é o nome do aplicativo. Ele vai ter o Manifest, tá? Que é esse arquivo de configuração do Android. Ele vai ter uma pastinha aqui, ó, que é o MainActivity, que é onde que está teu código Java. E ele vai ter uma pastinha Has, que é onde que está todos os teus recursos, ou resources, que ele chama, do Android. Beleza? Cara, se ele compilou o Gradle aqui, ó, tudo bonitinho. Seu gerenciador de build foi, maravilha. Por que que eu falei pra rodar como administrador? Porque, às vezes, quando você não roda como ADM na máquina, esse Gradle não roda direito. Porque ele fica com alguma dependência, alguma questão de permissão, tá? Então, o ideal é que vocês rodem como ADM mesmo. Belezeira? Moçada, se tiver dúvida, me parem. Vocês podem me parar a qualquer momento com dúvidas, críticas aí. Eu vou tentando ao máximo explicar pra vocês, tá? Vamos lá, vamos lá. O que que acontece aqui, ó? Vamos dar uma olhada nessas pastas. A primeira, Android Manifest. Aqui, gente, é onde vocês vão colocar todas as permissões que teu aplicativo usa. Ah, se teu aplicativo usa internet, se teu aplicativo usa... Quer ler os contatos, quer isso, quer aquilo. Vocês vão colocar. O Android, moçada, ele... Se vocês lerem o histórico do Android, e é maravilhoso isso, ele veio pra dar liberdade pra gente no desenvolvimento de software. Porque até então, pessoal, quem dominava era a Nokia, Motorola, esses caras aí. Motorola depois ela até era bonzinha, mas a Nokia era muito triste. A Nokia não deixava a gente fazer aplicativo pra esse. Era só dentro da Nokia que fazia aplicativo. E aí o mercado de fora ficava, tipo, no relento, não podia fazer nada. Óbvio que veio o Steve Jobs, montou o iPhone, e o pessoal do Google acho que foi na mesma levada. Ou não, né? Vai ter controvérsias, vai ter polêmicas, e por aí vai. Aí o que o pessoal do Google fez? Falou, pô, não dá. Os caras ficam nesse esquema de fazer uma tecnologia só deles, e não deixam a gente participar da brincadeira. Aí eles montaram uma aliança com algumas grandes, assim, desse segmento, e montaram o Android, que é uma ferramenta livre, né? Um sistema operacional livre, que roda em qualquer dispositivo, e que você consegue ter acesso a todos os recursos do celular. Sem exceção. Eu posso fazer um aplicativo, que eu coloco na internet, que vai no celular do cara, pega todas as fotos e manda para uma PayRash para mim. Eu posso fazer. Desde que eu coloque, quando o cara for instalar o aplicativo, tem uma regra que diz, ó, o cara vai ler suas fotos, o cara vai ler seu arquivo, o cara vai ler seus contatos. Se você der ok, beleza, eu posso fazer. Simples assim. Óbvio que, se eu for implantar esse aplicativo lá no Google, no Play Store, né? Aí o Google vai fazer uma sabatina no meu aplicativo. Vai ver, né? Pô, você está fazendo um aplicativo que lê todas as fotos do cara. Para que você quer isso? Provavelmente ele não vai ser aceito, né? Mas eu posso fazer. A ideia é essa. Quando você está trabalhando com o aplicativo nativo, e o legal do aplicativo nativo é isso. Você tem acesso a todos os recursos do smartphone. E o local indicado para você colocar quais recursos você quer é aqui no Android Manifest. Além disso, o Android Manifest tem aqui algumas informações referentes a qual o nome do aplicativo, qual o ícone que vai aparecer e por aí vai. E tem a questão do Activity. Activity e View. Eu acho que vocês estudaram isso, né? O que é o Activity e o que é o View. Eu basicamente digo que a junção dos dois é uma tela, sendo que a Activity é o código Java que vai fazer toda a tratativa de evento, tá? E a View é o XML, que é o que representa os componentes que vão ser visualizados pelo usuário. A junção dos dois é uma tela. E aqui no Android Manifest, se vocês olharem, ele diz aqui, ó. Teu Activity, bem Activity. Todos os Activity do teu aplicativo Android vão ter que estar mapeados aqui nesse XML. Mapeou aqui, ó. Ele tem esse filter aqui, ó. O que esse filter faz? Quando esse aplicativo rodar, ele vai tentar achar esse main aqui, ó. Esse filter aqui, ó. Aí ele vai dizer o seguinte, ah, esse cara aqui, ó, Mapeo Activity, que é o que deve ser colocado em primeiro plano quando o aplicativo roda. Se eu criar outro Activity, tirar esse Intense Filter daqui e colocar no outro Activity, é aquele que vai rodar em primeiro plano, ou seja, aquele que vai ser chamado por primeiro. Beleza, velaninha? Vamos tocando aqui. Aí a gente tem aqui, ó, Mapeo Activity, que é a classe Java, que representa, então, o controlador, tá? Esse cara aqui, que vai capturar os eventos, que vai fazer toda a brincadeira realmente acontecer. E se vocês olharem nele aqui, ó, pessoal, eu não vou falar de ciclo de vida de Activity, tá? Isso aí tá na teoria. Vocês dão uma lida lá na teoria, tá? Eu acho muito chato essa parte de ciclo de vida. Tem gente que dá uma importância tão grande pra isso. Sinceramente, no desenvolvimento de software mesmo, a gente acaba se preocupando muito, tá? Eu vou muito no meu viés, assim, pessoal, na minha experiência, trabalhando com isso, tá? E aí, na minha experiência trabalhando com essas coisas, eu vou focar aqui no que eu acho importante. Agora, se vocês tiverem dúvida com relação a uma ou outra coisa, a gente pode discutir, tá bom? Mas eu sempre vou muito direto naquilo que eu vejo, que é o que realmente importa, tá? Quando a gente vai desenvolver software. Então, aqui, o que acontece? Ele tem esse método onCreate, que é chamado toda vez que esse Activity é colocado pra rodar em primeiro plano. E se vocês perceberem, no onCreate, ele dá esse setContentView. O que é isso, galerinha? O setContentView aqui, ó, tá dizendo qual que é o layout que vai ser chamado, qual que são os componentes, qual que são as views que vão ser apresentadas pro usuário. Aí, se você olhar aqui, ó, tem um carinha chamado R, que significa ressources. PontoLayout, que é a pasta layout. E aqui dentro tem um arquivo chamado ActivityMain, ActivityMain, que é o XML. Esse cara aqui. Esse cara aqui, realmente, é o layout que vai ser apresentado pro usuário, ou seja, é a informação que o usuário vai visualizar. Então, a junção desse XML com o Activity dá uma tela. E, pra que você consiga realmente comunicar um Java com o XML, existe essa classe R, que ela vai ter um link, eu digo que é um link, pra cada elemento que tá dentro da pasta res. E aí você consegue fazer a junção do Java com o XML. Ou seja, eu consigo capturar os elementos que estão sendo renderizados na tela e consigo manipular eles. A classe R vai permitir que a gente faça isso, tá? A gente vai fazer alguns exercícios com relação a isso. Vamos se divertir bastante aqui. Combinado, pessoal? Então, isso aqui é uma visão geral do aplicativo aqui, de como que ele é montado e tal, da brincadeira, tá? Outras questões aqui, ó. Bem importante pra gente olhar no Android Studio. Aqui em cima, vocês vão perceber que ele tem o SDK Manager, tá? O SDK Manager, galerinha, é o kit de desenvolvimento do Android, tá? Você tem que instalar esse cara aqui pra que ele realmente funcione. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No meu caso, ó. Ele tá instalado nessa pasta, ok? Se eu for nessa pasta, só pra vocês terem uma ideia, tá? Pasta Android aqui, ó. E clicar com o botão direito. Vamos dar uma olhada em qual o tamanho desse SDK. Pra quem gosta do Android aí, desenvolvimento e tudo mais, ó, ele tem 10 GB só, tá? Tá consumido. Só 10 GB. Aqui, aqui, legal. Ó, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho aqui, ó. Tomem suco, Fê. Então, pra vocês verem o tamanhinho dele, tá? Essa pasta SDK, então, o que ele vai ter? É o kit de desenvolvimento do Android, tá vendo? Ó, ele vai desde o 2.1 até o 9. Moçada, eu já vi o pessoal, tem gente que instala tudo. Não precisa, tá? Eu tô instalado aqui o 9. É suficiente. Já tem a versão 10 aqui, ó. E já tem essa 30 aqui, que eu não sei ainda o que é. Mas o 9 tá suficiente pra mim, pra fazer o que eu preciso, tá? Resolve. Então, você tem que ter um desses caras aqui, tá? Geralmente, a gente tem o último, tá? Aí, ele tem o Tools aqui, ó. Dependendo da necessidade. Google Play Service, ou você quer rodar alguma coisa diferente, blá, blá, blá. Vai ter aqui, ó, o que você precisa pra isso, beleza? E aqui, a gente tem algumas... Esses update sites aqui, eu confesso que eu acabei não usando muito. Mas são algumas ferramentas. Geralmente, eu vejo muito aqui o SDK Platforms e o SDK Tools. Que são as coisas que a gente precisa realmente pra fazer o aplicativo rodado de rodado. Legal? Dito isso, no SDK Manager aqui, ó, a gente tem o AVD Manager. Que é o quê? Pra criar os emuladores, tá? Aqui tem um leque muito grande. E é aqui que a memória do HD do teu computador começa a subir, tá? Você vai ter que criar um dispositivo virtual aqui, tá? Aí, a escolha de vocês, tá? Eu vou criar esse Pixel 2 aqui, ó. Ou Pixel 3, que é o celular do Android. Ele tem 5 polegadas aqui, né? É suficiente pro que eu quero. Net. Seleciona a versão aqui do teu target que você quer, tá? E para lá, para lá, finish. Aí ele cria pra você. E ele é bem bonzinho, né? Ah, eu criei pra vocês. Passa em disco é 5.3 MB. Eu vou rodar esse cara, vai aumentar pra 8 GB. Eu não sei o que tantas informações que ele coloca aqui que fica tão gigante assim, tá, gente? Beleza? Vamos dar o play nele? Dê o play aqui. Vamos torcer pra que realmente funcione. Tá? Olha lá. Como eu tô com o HMX, ou seja, eu tô com a virtualização rodando, ele é pra ser mais rápido, tá? Mas mesmo assim, ele tem alguns gargalos aí, tá? É impressionante. Vamos lá. Vamos esperar aqui. Aí a gente cruza os dedos. Quem tem fé, acredita. Não sei no que vocês acreditam, mas tem que ter um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, falar que vai dar tudo certo, que ele roda maravilhosamente bem, e por aí vai. Rodou! Olha que maravilha! Tá funcionando. Se eu voltar agora aqui no AVD Manager aqui, olha aqui que beleza. 8.6 GB. Não sei o que ele faz, que ele consome tanto espaço de HD assim. Se eu voltar aqui naquela dica que eu passei pra vocês, agora eu sei. Users. Android. Essa pastinha vai estar com 8.57 GB. Tá vendo? Ou seja, ele vai jogando tudo aqui. Aí meu HD agora, tô com 53 GB livre, tá bom? Difícil eu lotar tudo isso. Beleza, galerinha? Tá? Rodou. Aí agora é a hora da verdade. É a hora que eu quero rodar a minha aplicação. Pra que eu consiga rodar, eu dou um play. Ele vai rodar o Gradle. O Gradle vai compilar a minha aplicação, vai gerar o build, vai gerar o APK, que é o arquivo de instalação do Android, pelo menos na versão aqui, e vai promover esse APK pro meu emulador, tá? Então ele faz isso tudo automático. Todos esses comandos que eu faria na mão, o Gradle já executa pra mim pra que a minha vida fique mais fácil, tá? De novo, por isso que eu falo que tem que rodar esse cara sempre com uma DM, tá? Evita muito problema. Muito mesmo, galerinha. Vamos lá. Agora demora um pouquinho, tá? A primeira vez, eu vou fazer um vídeo bem rapidão. Vamos, filho. Funcione. Não me deixe na mão. Funcionou. Tá lá. Hello World. Né? Maravilha. Tá rodando. Então, nosso aplicativo tá 100% funcional. Pesado demais sendo a instituição de Emerson? Muito pesado. Muito mesmo. Eu não vou... Não vou contrariar, porque realmente ele é pesadíssimo. Mas é o que temos aqui. É o que a... Que o pessoal indica realmente pra gente desenvolver. Vamos começar a brincadeira aqui de verdade? Tá? Vamos lá. Tá vendo aqui esse Hello World aqui? Esse text? Vamos arrancar fora, tá? E vamos... Vamos fazer um exercício que eu gosto aqui, ó. Que é o seguinte. Vocês vão me criticar, talvez. Vocês vão falar, poxa, o professor não é o mais indicado, tal, tal, tal. Mas faz parte da brincadeira, tá? Faz parte aqui do... Da ideia. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui que ele tem o layout aqui, que é o constante. Esse constante aqui é bem legal. É assim, ó. Cada elemento que eu colocar, ele vai estar relacionado com algum outro elemento. Então, se eu colocar, por exemplo, um botão, ó. Aqui dentro. Opa. Pega aqui o botão. E coloca aqui dentro. Eu tô dizendo aqui que ele pode estar ligado à parte superior. Ai, gente. Como é que era? Vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá ligado à parte superior e à parte esquerda. E também pode estar ligado à parte direita. Trabalha muito bem, ó. Né? E eu posso dizer que ele tá ligado à parte de baixo. Ou seja, cada elemento que eu colocar nesse layout do constante, eu tô dizendo pra ele assim, ó. Você tá ligado com alguma ponta. Você tá ligado com algum lado. Essa é a ideia do constante, tá? É o indicado pelo Android. Pra quê? Pro responsivo. Ou seja, dependendo da tela que eu use, ele vai se adaptar. Beleza? O que eu vou fazer pra gente brincar aqui, tá? Eu vou usar aqui nesse exercício da calculadora de uma maneira diferente. Eu vou usar o layout linear vertical. Aqui, ó. Vou arrastar pra cá. Ele vai ocupar a tela inteira. E aí, eu vou jogando uns horizontais aqui, ó. Dentro desse cara, tá? Aí, vocês vão falar assim, Professor, você tá maluco? Mas eu tô fazendo isso, gente, pra gente poder brincar realmente. E aí, depois eu vou deixar vocês livres pra vocês criarem o layout que vocês quiserem nesse exercício. Mas eu queria dar uma brincada com essa questão dos layouts pra gente poder ver as possibilidades que existem, tá? Então, eu criei, ó. Criei o layout linear vertical aqui e o horizontal. Só que o horizontal, dá uma olhada aqui, ó. O widget rate é o que importa aqui pra gente. O widget, eu tô falando o seguinte, ó. Ele dá um match parent, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço que eu tenho do meu parente, do meu layout linear que tá atrás. Então, ele vai ocupar o widget inteiro. Só que o layout rate, eu não quero todo o espaço até embaixo. Eu quero rep content, ou seja, ele vai ocupar o espaço mínimo possível pro que eu quero, tá? Beleza? Até antes de colocar esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um texto aqui, ó. Esse text view aqui dentro dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse text view aqui, eu vou fazer o seguinte. Esse cara aqui, ele tá com o rep content, maravilha. Ele tá com o widget dele aqui, ó. Tá com o match parent, ou seja, ele vai ocupar o espaço inteiro. E o ID aqui, ó, eu vou mudar. Eu vou colocar resultado. Beleza? E vou fazer mais uma brincadeira aqui com ele. Eu vou tentar achar aqui, ó. O cara chamado aqui, que é o seguinte. Que é text size, tá? E aí, no text size, eu vou colocar ele aqui, ó. Como 30 ou 36, tá vendo aqui, ó? Pra ficar bem grandão. Aqui é o resultado que vai aparecer da minha calculadora, tá? Dá pra fazer de outras formas? Dá. Mas esse é o cara que vai aparecer. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Tá? Fê. Vê o que tua mãe quer aqui. Fala pra aí que eu tô em aula aqui. A questão da vacina vai ficar meio difícil. Vamos lá, vamos lá, gente. Opa. Oi, Leandro. Acho que... Tem que dar um mute aí. Valeu. Moçadinha, olha só. Olha que bacana aqui, ó. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Tá vendo que esse text view aqui, ele tá parecendo um texto, ó? Esse text view. Vamos arrancar fora, tá? E vamos colocar aqui, ó. Um zero aqui, ó. No text aqui embaixo. Ó. Aí, quando a minha calculadora rodar, ó. Se eu der um play de volta, ele vai ficar com uma cara um pouquinho mais amigável, né? Não tá. Não tô dizendo que tá maravilhoso. Mas já fica um pouco mais amigável. Opa, nem apareceu lá o zero, ó lá. Mas beleza. Vai aparecer. Ou a gente pode até colocar no text aqui, ó. Zero, né? Sempre começa com zero, aquela coisa toda. Mas olha como fica mais rápido depois que você compila a primeira vez, ó. Fica bem mais rápido, ó. Beleza? Vamos seguindo aqui no layout. Então, eu coloquei aqui, ó. Constraint. Dentro do Constraint, eu coloquei o layout vertical. E dentro do layout vertical, ó. Eu coloquei o resultado, que é um text view. E um layout linear horizontal, ó. Agora, vamos trabalhar nesse horizontal. O que eu vou fazer? Eu vou encher de botão aqui agora, ó. Vou colocar um. Dois. Três. Quatro. Olha que divertido isso. Tá? Aí, nos botões, agora eu preciso fazer uma brincadeira com eles aqui, ó. O que eu vou fazer? Primeiro ID. Esse cara aqui vai ser o meu btn7. Tá? E aí, o texto que vai aparecer nele é o texto 7. Beleza? Aí, esse cara aqui vai ser o btn8. O texto que vai aparecer, óbvio, 8. Esse cara aqui é a mesma coisa, ó. btn9. 9. O texto que aparece é 9. E esse último aqui vai ser o btn+. Tá vendo que eu sempre coloco o ID, gente, pra cada componente? O ID é importantíssimo. Sem o ID eu não consigo fazer nada no Android, tá? E eu coloco aqui mais. Olha que legal. Ah, professor, mas esse layout tá feio. Gente, lembra que eu falei que design é coisa de design. O que eu quero aqui, o que eu me preocupo mais é realmente deixar o cara funcional. Olha lá. Até que ficou mais ou menos. Então, aqui, ó. 7, 8, 9, mais. Belezeira, belezeira? Então, eu consegui montar aqui uma ideia razoável de layout, tá? Pra minha calculadora. É o mais bonito? Não. Mas, pelo menos, já dá uma cara aí um pouco diferente. Eu queria ver se eu consigo colocar esse text align aqui, ó. Text align pra direita. Eu não lembro como é que faz isso no Android, tá? Depois eu vou dar uma olhada. Se eu consigo colocar o text align... Pra direita. Se alguém souber de cabeça, me avise. Porque eu não lembro. Android. Text view. Text align. Write. Vamos ver se alguém já fez isso. Ah, tem um tal de Android gravity write. Vamos ver aqui. Como é que faz, gente? Como é que faz? Ah, papapá write. Olha! Como é que funciona? Você vê, né? Tudo que você pergunta, o tal Stack Overflow, já tem um louco que já fez, né? Impressionante. Vou dar o play aqui de novo. Olha lá. Agora ficou pra cá. Maravilhoso, maravilhoso. Moçada! Deixa eu perguntar pra vocês aí. Dúvidas? Pessoal, eu vou pedir pra vocês. Não precisam falar, mas pelo menos me dá um ok no chat ali, dizendo. Professor, pode seguir? Não. Só pra eu ter uma noção de que vocês estão aí, tá? Por favor. Senão eu vou achar que não tem ninguém me ouvindo. Muito obrigado. Eliseu, brigadão. Vambora. Então, vambora. Olha que legal. Agora, pessoal, qual que é o desafio? O desafio é o seguinte. Se eu clicar no 7, eu quero que apareça 7 aqui. Eu quero capturar o evento do botão, né? No Android tem várias formas de capturar o evento. Mas o jeito mais fácil hoje em dia, galerinha, é o seguinte. Você vem aqui no elemento, clica no botão e acha o evento de clique aqui. Ou um clique. Tá vendo aqui? Aí, nesse um clique, às vezes ele aparece um método. Como não tem, eu vou colocar aqui. Vou criar o evento chamado clicar. Coloquei o evento aqui. Ele vai dar um erro. Ele vai falar assim. Ah, você não tem esse método clicar. Não tem o mesmo. Vamos lá no activity e vamos criar. Fica public, void, clicar. Se eu não me engano, é event. Não. É o view que eu recebo. View, view. Tá? Quando ele fica vermelhinho aqui no IntelliJ, se você passar o mouse em cima e der um Alt e Enter, ele importa o que precisa pra você, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó. Console... Não, aqui não é console.log. SysAlt tem. Eu preciso dar um... Um println aqui, ó. Foi. Clicou. Beleza? Aí a gente coloca no logcat aqui, ó. E coloca só... Putz, ele tá verboso. Debug, talvez. Tá. Vamos ver qual que eu vejo aqui, ó. Que eu preciso que esse log apareça aqui pra eu saber que tá acontecendo alguma coisa, tá? Então, eu coloquei o método clicar, tá? E se vocês olharem agora, o meu set, ele tem um evento de clique aqui chamando clicar. Então, quando eu clicar no set, ele tem que chamar aquele método. Ele tem que fazer essa ação. Beleza? Tá. Vamos lá. Vamos ver a brincadeira aí. Já foi, será? Tô achando que não. Deixa eu compilar esse troço aqui. Partiu. Funciona. Estranho, 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 estranho. Ele deveria colocar aqui, ó. Ele deveria colocar no logcat o meu sysout, ó. Não tá. Parece que não tá entrando aqui, ó. Muito estranho, muito estranho. Vamos colocar o debug? E vamos rodar no debug da baratinha? Waiting for the bug. Foi. Vou clicar no set e vamos ver o que vai acontecer. Foi. Entrou, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele entrou. Olha lá. Passou. Só que eu não sei por que ele não imprime nada. Ah, por que ele não imprime nada aqui, ó. Estranho. Deixa eu ver no debug. Deveria estar imprimindo alguma coisa aqui. Mas não tá. Não sei por que. Tá. Mas entrou no método aqui, ó. Maravilha, maravilha, maravilha. Se eu voltar aqui no debug e der o play da alegria, ele passou, tá? Funcionou. Então, eu consegui capturar o evento de clique, tá? Olha que legal nessa forma como eu tô tentando fazer. Olha como é que funciona, tá? Quando você clicou no set, ele vai entrar aqui, tá? Vou tirar o debug. Entrou. Agora, o que que acontece? Se eu pegar e vier aqui, ó. Eu vou colocar o evento em todos, ó. Ó. Clicar no nove. Clicar. E no mais. Eu vou colocar o clicar, ó. Todos os botões vão chamar o clicar. Ah, eu poderia colocar. Clicar set, clicar oito, clicar nove, clicar mais. Mas fica tosco, né? Fica feio. Eu posso reutilizar o método. Pra eu reutilizar o método, aí eu faço o seguinte, ó. Olha que legal. Eu faço um if aqui, ó. C. View. Ponto. Get ID. Ou seja, o cara que for clicado, eu vou passar ele por parâmetro aqui, ó. Então, se eu clicar no set, ele passa o objeto inteiro pra mim. E esse objeto set, ele tem um ID, tá? Aí, o que eu faço? Por igual a r.id.btn7, quer dizer que eu cliquei no botão set e por aí vai. Então, eu posso fazer um if pra cada um, ó. Um if pro botão set, um if pro botão oito, um if pro btn9 e um if pro btn+. Olha que legal, tá? Então, eu descobri. Eu sei dessa forma qual botão eu tô clicando, tá? E aí, agora eu preciso fazer outra brincadeira. Eu preciso fazer outra questão. Eu preciso jogar o valor que o cara clicou no set aqui nesse text view aqui em cima. E se vocês olharem esse text view, e lembra que eu falei pra vocês que uma das coisas mais importantes que tem é o ID. Olha o ID dele, resultado. Então, eu preciso capturar a referência desse cara pra que eu consiga manipular ele, ou seja, pra que eu consiga colocar o valor dentro dele. Como é que eu faço no Android? Eu faço da seguinte maneira. Eu faço text view, que é o nome do elemento. Resultado. Recebe. Find view by id r.id. O ID do cara. Capturei a referência dele, galerinha. Quando eu capturei a referência dele, eu posso manipular agora. Aí, eu faço assim, ó. Resultado.setText. O que eu vou jogar aqui? O valor 7. Aqui, eu vou jogar o valor 8. E aqui, o valor 9. 7, 8 e 9. Beleza? Beleza? Vou pôr pra rodar esse cara e vamos ver o que vai acontecer. Ó, se eu clicar no 7, foi. Se eu clicar no 8, foi. Se eu clicar no 9, foi. Gente, tá ficando maravilhoso. Tá funcionando aqui os meus botões, meus eventos, tá? Então, essa é uma forma de capturar evento aqui dentro do Android, tá? Tem outras. Mas essa aqui é uma das que eu acho mais fácil. Problema. Problema sério. Que eu preciso que alguém me ajude aí. Quero ver se vocês estão antenados. Moçada, olha o que tá acontecendo. Quando eu clico no 7, aparece o valor lá. O 8, 9. Agora, se eu clicar no 7 e eu clicasse no 7 de novo, deveria aparecer 77. Ou se eu cliquei no 7 e clicar no 8, 78. Só que o que ele faz? Ele arranca fora o valor que já tinha e coloca o novo. Como é que eu faço agora pra ele ir armazenando esses caras aqui? O que será que eu tô errando no meu código, hein? O que eu tô errando aqui, ó? Ou melhor, o que eu deveria fazer pra que esse cara ficasse inteligente, né? Se eu clicasse no 7, ele concatenasse mais o 8 agora, concatenasse mais o 9. O que vocês acham aqui, ó? Quem me dá um help aí? Vamos ver quem que tá antenado aí. Quero ver quem vai me ajudar. O Emerson tá digitando, tô esperando aqui, ó. Professor, realmente, isso tá bem difícil pra eu acompanhar. Você tá vendo aqui, mas acho que o hotel tá um pouco travando. Ai, gente, que pena. Ficou muito triste, tá? Gente, bom que tá gravando, tá? Mas o que que acontece aqui é o seguinte, ó. O resultado, toda vez que eu clico em algum botão, eu realmente tô jogando o valor aqui dentro dele. E aí, ele perde o valor antigo. Então, o que que eu tenho que fazer é uma concatenação. Ou seja, eu tenho que pegar o valor que eu tinha dentro do resultado e concatenar com o valor novo, ó. Então, se já tinha 7 aqui dentro, ele vai pegar o texto que já tinha e vai concatenar. Faltou eu fazer isso, ó. Então, 8, 9. Ó, resolve o problema. Ó lá, ó, se eu clicar, ó, 7. Ó lá, ele vai concatenar com o 0, né? 8 e 9, ó. Tá vendo? Mais, ó. Funcionou. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Se... Eu tenho que fazer uma outra coisa aqui, ó. GetText .equals 0, né? Eu zero ele aqui só pra ele tirar aquele 0 dali, tá? Preciosismo. Senão, fica aquele 0 tosco ali. Ó, calculadorinha tá tomando frente aqui, ó. Tá tomando cara aqui, ó. Ó lá. 7, 78. Ó. Beleza? Gente, essa ideia de clique aqui, de evento, tudo bem até aí? Dá um ok pra mim. Gente, eu faço rápido assim, gente, porque também a disciplina é violenta, tá? Não tem como a gente ir, não tem como ir mais devagar que isso, porque... Senão, é... A gente fica parado no tempo aqui, tá? Vamos lá? Ó, já deu quase uma hora de aula. É impressionante. Como passa rápido. Desenvolvimento de software é maravilhoso por causa disso, né? Passa muito rápido. Agora, vamos fazer o evento do mais? Como é que funciona o mais, então? Se o cara clicou aqui no 7, depois ele clicar no mais, o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso capturar esse valor que tá aqui e jogar em uma variável e limpar a tela, né? Pra que daí eu consiga digitar outro valor. Então, eu digito aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui, ó. Ó, eu vou digitar 7. Na hora que eu clicar no mais, o que eu faço? Eu armazeno 7 uma variável, limpo a telinha aqui, pra que o cara consiga digitar outro valor que ele quer somar, né? Com esse valor antigo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Ó, double, eu vou chamar ela de valor 1, recebe 0.0. Beleza? Aí, o que eu faço? A hora que o cara clicou no mais, ó, eu faço valor 1, recebe, resultado, ponto, getText, tá? Que é o texto que tá na tela. O valor que o cara digitou, 78, 79, por aí vai. Só que ele é uma string. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o parse. parseDouble, ponto, parseDouble, do valor que tá na tela. Maravilha! Armazenei esse cara aí. O que eu faço? O resultado, ponto, getText, eu seto vazio. Ah, aqui eu tenho que colocar com o toString, tá? Porque ele espera uma string. Beleza? Fica assim, ó. E eu tenho mais uma coisa que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, um int e eu vou chamar operação, tá? O, P, O, P. Não, vou criar string. String. Operação. Vou colocar ele com vazio por enquanto. Aí, olha que legal. Essa operação que o cara digitou aqui, eu vou chamar de mais. Beleza? Eu armazeno a operação que o cara fez. E aí, eu coloco o maisinho aqui, tá bom? Se eu colocar esse cara pra rodar de novo, olha só o comportamento agora. Olha que legal. Sete. Mais. Olha lá. Ele fez tudo isso, ele armazenou o cara. Aí, o cara digita aqui, oito. O que faltou agora? Faltou igual. Vamos colocar o igual aqui? Vamos lá no nosso layout, ó. Seguindo a ideia do layout, ó. Eu tenho, então, um layout horizontal aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar mais um aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu layout. Layout horizontal. Aqui. Vou deixar ele aqui, ó, como no rate. Match. Rap. Content. E no it. Match. Parent. E aí, eu vou colocar os botões. O botãozinho do igual, ele vai lá embaixo, tá? Ele deveria ser o último que aparece aqui na escala, né? Porque daí eu teria um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Menos. Quatro, cinco, seis. Mais. Por aí vai, sabe? Então, eu vou colocar o botãozinho aqui, ó. Tá? E esse botão, eu vou chamar ele aqui de btn igual. E o texto dele vai ser igual aqui, ó. Beleza? Lógico que tem que arrumar o layout. O layout vai ficar por aqui. Mas, eu teria que encaixar todos os outros botões pra deixar isso aqui maravilhoso, tá? Aí, olha só que bacana. Vou fazer a mesma regra aqui, ó. Agora, pro botão igual, ó. C btn igual. E fecho aqui, tá? Agora, vamos lá. Qual que é a regra do botão igual? O que eu tenho que fazer? Quando o cara digitar, né? Sete mais oito, quando ele ficar no igual. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, ó. Chamar as tuble. Valor dois. Beleza? E essa variável double vai receber o texto que tá na tela agora, nesse momento, tá? E aí, pessoal, eu vou fazer um if aqui, ó. Se operação for equals for igual a mais, significa que o cara tinha clicado anteriormente na operação de soma, tá? E aí, eu faço isso aqui, ó. Double. Soma. Recebe valor um mais valor dois. E agora, eu jogo isso aqui aonde? Dentro do meu resultado aqui, ó. Dentro do meu set text aqui, ó. Tá? Jogo o soma aqui dentro. Tá? Ah, aqui ele vai ter que virar um two string, né? Deixa eu colocar com D maiúsculo, então. Pronto. Ó. Aí, ele fica assim, ó. Aí, se eu pôr pra rodar... Ó, que legal. Vamos lá. Sete mais oito é igual a... Não fez nada. Ei, que maravilha, que maravilha. O que será que eu errei? O que será que eu errei? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Debug. Debug é sempre lindo. Sete mais oito, igual a... Ele não tá entrando aqui, ó. Ah, pessoal. Lógico. Eu coloquei o botão igual e não coloquei o evento de clique. Não clique aqui, ó. Ele tem que chamar o método clicar. Lembra? Faltou isso. Isso que eu errei. Agora vai. Ó. Sete mais oito, igual a quinze. A gente deveria fazer uma tratativa aqui, né? Ah, tirar o ponto e vírgula, blá, 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 entendeu? Mas tá indo. Tá? Tá bem pertinente aí. Bem interessante. Tá? Moçada. Deixa eu perguntar pra vocês aí. Vamos lá. Tudo bem até aí? Rodrigo, Rinaldo, Emerson, Eliseu, Leandro, André que entrou. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Tá?